E após o jogo do Criciúma 1, Juventude 1, olha que fato interessante, Nenê hoje foi o tradutor do Bonacieux, o francês que tá jogando no Criciúma, foi uma das contratações aí do Criciúma, inusitada, trouxe um francês, Bonacieux, e ele falou após o jogo, o que gosta do Brasil, e reclamou da chuva no campo pesado, mas Nenê foi o tradutor da repórter do Sport TV, confira a entrevista. Deixe o seu joinha, o seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos ao Sport TV. Na França é congolês, inglês, estreando aí com a camisa do Criciúma, mas depois do jogo ele deu entrevista, sabe quem foi o tradutor? Nenê, é o Nenê, gastou no francês, vamos acompanhar esse momento. Nenê, eu quero te pedir essa ajuda pra dar as boas-vindas pra ele pro futebol brasileiro e perguntar a sensação aí dos primeiros minutos em campo no Brasil. Então, ela demanda como se é a sensação no primeiro match, no primeiro dia, como você torce no Brasil, para dar um pouco a sua opinião. O Brasil, para mim, é muito bom, é muito bom. Hoje, porque as condições, o campo é um pouco difícil, mas no primeiro jogo, eu estou feliz com isso. Ele falou que, pô, está muito contente, dificultou um pouquinho a chuva, que o campo estava meio pesado, mas ele está muito feliz de estar aqui no Brasil, ele gosta bastante e espera. E é isso, gostou bastante por enquanto. Nenê, obrigada e também peço pra te agradecer o boas-vindas. Que interminável, Nenê. E olha, o Bolasy, entre todos os estrangeiros, pode cravar aí. É uma das contratações mais aleatórias, essa feita pelo Criciúma.